Olá, alunos! Como você está? Você está bem? Pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos aprender como podemos cumprimentar as pessoas, como podemos nos cumprimentar em inglês. Então, tópicos da aula de hoje seriam os greetings and farewells. Right? Bom, vocês sabem que uma das maneiras corretas é, antes de começarmos um diálogo, cumprimentar as pessoas. Nós vamos ver nesta aula o modo informal de cumprimentar as pessoas e de acordo com os períodos do dia. Bem, adolescentes, jovens, normalmente, quando se encontram, eles costumam cumprimentar-se de uma maneira informal, mais livre, mais tranquila. Um dos cumprimentos mais comuns que é usado entre os jovens é, Então, modo informal, acontece normalmente entre amigos, colegas ou familiares. Os greetings mais conhecidos são, hi, hello, tipo, hi Maria, hello Carlos. Ainda, gente, entre o modo informal, nós temos outras maneiras, que são as gírias. Por exemplo, uma gíria muito comum na América, Yo, lembra o nosso ai, e, e, ae. É muito comum no inglês britânico, greeting, are you ok? You alright? Alright, mate? Outras formas de cumprimentar, representando algo como o nosso e aí, são, howdy, howdy, está dentro mais do olá, solá. Sup? Or, what's up? What's up? Good day, mate. Hiya. Então, são vários cumprimentos. Hiya, normalmente, ele é bastante usado no cumprimento árabe. Então, o pessoal começou a usar este aí, vindo do árabe. Ok? Aí, depois, nós temos aquelas outras formas de cumprimentar, que são os cumprimentos de acordo com as partes do dia. Por exemplo, se você levanta, você chega na sala, ou chega no quarto, vai encontrar um familiar, um amigo, alguém que está na casa, é sempre educado vocês darem good morning. Então, pela manhã, quando a gente encontra alguém, normalmente devemos dizer good morning. Good morning, com uma entonação mais educada, né? Mais firme. Ou então, após o almoço, o pessoal chega e encontra alguém em casa mesmo, chega em casa à tarde, ou encontra alguém na rua. Então, é educado dizer good afternoon, ou good afternoon. Então, good afternoon. Expressão usada para cumprimentar as pessoas no período da tarde. À noite, normalmente, quando a gente encontra alguém, a gente diz good evening. Good evening, mas é sempre no momento em que a gente encontra a pessoa, ou quando a gente chega, entra no ambiente de alguém. Ok? Good evening. Porque na hora da despedida, não se usa good evening. Vamos ver na próxima aula. Despites ou parents. Ok? Então, na próxima aula, aprendemos como nos despedir em inglês. See you. Goodbye.